E aí E aí E aí Fala meu previsão, beleza? Beleza? Bem-vindos a todos os meus amigos de Foto Gamer E galera, hoje é um jogo maravilhoso chamado Rocket League Vamos ver se não está bom, né? Mas ultimamente não está muito ruim Treinei, 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 você partiu né? Estamos com o famoso Nissan Skyline GTR R34 Nossa, meu amigo Muito lindo Tá, mas aí pra vocês antes de começar, curte o canal, compartilhe Se inscrevam, ative o sininho de notificação que eles me ajudam Vocês ajudam demais, certo? E Vambora, né mano? Partiu, vamos ver como vai ser isso daqui Tô com medo? Eu tô, mano Me ajuda a chegada de um inscrito? Eu quero Mas me ajuda, vambora Partiu, estamos lá no Father Beeren Templi 2x2 e vamos ver como vai ser Partiu, lembrando é competitivo Vamos ver contra quem Beleza, beleza, beleza Vambora, partiu 3, 2, 1 Let's go! Primeiro golzinho Primeiro golzinho Primeiro golzinho Primeiro golzinho do Skyline Os cara dormiu, mas foi como? Vamos pra próxima Porque a próxima, depois da próxima Já vai se tornar antiga Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo que o pai vai, deixa comigo que o pai vai Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar por ali Aqui É, tentando fazer uma coisa ali Mas não deu muito certo não Vamos voltar pra aqui Nossa, que chute Tentei Nossa, estouro Tá louco O cara manja demais Sem boost Tô sem boost, tô sem boost Tentei Tentei, mas não deu Tentei 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 Tem que fazer uma coisa Mas não deu O cara chutou ali Mas foi boa, tá bom? Mentira Tudo uma boa, tudo uma boa Ela foi ali, ela chutou Pá Não deu bom Mentira Mano, boa estratégia do cara Ele quis fazer, mas tudo uma boa Realmente, calculado Caramba Vamos embora, 2x0 Acho que estamos indo bem, estamos aquecidos Toma garoto Let's go Todo mundo 3x0, mano Hoje o pai está como? Fatiano Vamos embora Beleza, quero ver que tem um pouquinho aqui Tiraram meu boost, né? Estou na defesa, mano, é aquelas Elas por elas Calma Eu vou ficar lá Vocês põem um passe Estou na defesa Vamos ver, vamos ver Estamos na defesa Estamos na defesa Boa, garoto Boa Ele tem boost O cara já resolveu ali Vou pegar o boost aqui Vamos para a esquerda aqui O cara jogou para cá Para lá Não conseguiu Não fez nada Sem querer Ficou para o outro lado Porque eu não quis Vamos embora Já matou O cara Interessante Nossa, coitado Os caras já saíram Vamos para a outra partida Você deve nem nem puxer Vamos se dizer Fui Um beijo Amo vocês Um forte abraço Mas já estamos aqui É assim Papum Palala Vamos embora O cara já foi na dividida Não sei como vai ser isso daqui Espero que dá bom E começamos com o gol Vamos embora Vou pegar o boost aqui O cara está vindo na avança Boa Vou pegar o boost aqui Vamos para cá Nossa O cara deu sorte Boa Me tira Me tira Me tira daqui Boa Deu bom Toma Boa Nossa senhora Tô na defesa, tô na defesa Quase hein Boa Boa Segura a tropinha, segura a tropinha Vambora, vambora, vambora Boa, deu bom Vamos junto, vamos junto, vamos junto Não foi Nossa Boa Boa Nossa mano O meu amigo mesmo me confundiu ali no começo Eu ia, mas só que ele foi e depois eu não fui, eu fui muito pra frente Nossa Um a um, um a um Boa, tentei pelo menos, sem boost, mas deitei O cara já foi O cara já foi Vamos ficar atento a um mano, não queremos perder né, o que queremos Mentira Eu fiz gol contra mano, eu fiz gol contra É isso aí É isso aí mano, é tudo que a gente precisa Vambora, vambora Ah, se eu dou uma piscadeira naquela bola mano, certeza que era gol Boa garoto Boa garoto, se eu faço um contra eu faço um a favor Boa garoto Boa garoto Seu dois era pra estar dois a um, mas tá dois a dois. Vou dividir a amostra. Agora era pra estar dois a dois. Mas vambora, né mano, infelizmente. Vou botar um botão aqui. Me tira! Toma esse gol! Repre não, vai ter repre, não pula não que não tem. É isso aí, papai! Vambora! Os caras estão se empregando! Sei não! Eita, mano! Aí sem defesa é difícil! Vambora, mano! Vambora! Caramba, meu! Aí, ó, viu? Mano, nunca conte vontade, mano. Não serve uma lição pra sua vida, mano. Música Boa, garoto! Música 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 É isso aí, profícios humanos Vou ter que ficar por aqui, muito obrigado Um beijo, um forte abraço E fui Fui meu, até o próximo vídeo Felizmente não foi sucesso essa segunda partida Mas quase fui Foi por causa do meu amigo E culpa minha também, todo mundo tem culpa Fui, um beijo, um forte abraço Fiquem bem